O Enem PPL de 2021 trouxe o reconhecimento da contribuição das mulheres nas ciências da saúde do Brasil. Pra quem não sabe, o PPL é aquela prova do Enem pra quem não conseguiu a aplicação de primeira, né? Quem por algum motivo de saúde, no caso agora doenças de origem da Covid, né? Ou outras pneumonias que não conseguiu a aplicação e aí precisou fazer essa outra aplicação que foi o PPL. E ele trouxe um tema extremamente nichado, né? Mostrando aí um novo posicionamento junto ao Enem que de fato é aquele que precisa que você siga bem dentro dos moldes do tema, né? Que não te deixe sair realmente, não dê margem para fugir do tema. Caso você fuja, isso fica de fora do Enem, né? Então eu vou colocar aqui na tela pra vocês até, olha só, vamos ler juntinho, exatamente juntinho aqui, ó, o tema e vai aparecer aqui pra vocês. Eu quero que vocês leiam o que tá escrito aqui, ó. Apareceu assim. A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo da sua vida, ao longo da sua formação, redija texto dissertativo, argumentativo e modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema, abre aspas, reconhecimento da contribuição das mulheres nas ciências da saúde do Brasil, apresenta do proposta da intervenção e respeite os direitos humanos, selecione, organize, relacione de forma coerente e coesa argumentos e fatos para defender o seu ponto de vista. Então eu tenho mulher, eu tenho contribuição, eu tenho ciências, eu tenho saúde. Não é o papel da mulher na ciência, não é a contribuição das mulheres na ciência, mas nas ciências da saúde, especificamente nichada no Brasil. Chá, isso é um problema social? Sim, isso é um problema social. Quais são os problemas sociais que envolvem esse tema? Covid vem com tudo, porque a gente tem a jornada de trabalho, a família, o filho em casa, o home office, a saúde não fez, a exposição. Eu tenho a questão da valorização da mulher no mercado de trabalho, que a gente sabe que existem os dados que dizem que a mulher sempre ganha menos do que o homem no mercado de trabalho. A gente tem as duplas jornadas femininas, então sim, nós temos um problema, porque eu vi muita gente falando isso, mas isso não foi problema social? É um problema social, sim, interfere diretamente na vida das mulheres. Para você que fez e para você que olhou depois, e eu tenho aqui a proposta de redação na minha mão, né? A gente teve uma diferença este ano, né? Nessa aplicação dos outros temas. Não trouxe nenhuma estatística. O PPL não trouxe uma estatística, que geralmente o Enem traz algum gráfico, alguma pesquisa, alguma estatística. O que ele trouxe aqui para vocês, né? Ele trouxe o texto 1, que falava assim, ó, vinda de uma família abastada, viúva e irmã de militares, Ana Neri foi contratada como enfermeira para auxiliar o corpo de saúde do Exército Brasileiro. Ah, vai falar de 1870. Então, vou trazer uma personalidade brasileira. Depois do texto 2, vai falar de uma pesquisadora, que é a pesquisadora Adriana Mello, que ela foi pioneira em identificar o vírus do Zika, o vírus do Zika, é, com a microcefalia, o nascimento de crianças brasileiras, que teve muito isso há um tempo atrás, quando veio a dengue, o Zika e o chikungunya, né? E aí, essa pesquisadora, a Adriana Mello, foi pioneira nessa identificação da relação. No texto 3, a gente teve a vida de uma médica entre seis hospitais e três filhos durante a pandemia. Então, dupla jornada, empoderamento feminino, né? O cuidar da casa e cuidar do trabalho, que é muito importante quando a gente fala do papel da mulher, não dá para desligar disso. E aí, por fim, a gente traz uma ilustração, né? Lá no texto 4, que é uma ilustração de uma criança brincando, de médico brincando. E aí, estou segurando uma bonequinha, uma bonequinha enfermeira, né? Então, pela primeira vez, a gente não trouxe, por exemplo, os dados de dupla jornada, os dados de até mesmo doenças psicológicas, que poderiam ser, né? A saúde mental das mulheres, poderia pensar em um bem-estar feminino, formação das mulheres, né? A gente poderia trazer aqui dados, né? Nem poderia ter trazido, né? Dados comparativos de mulheres dentro da ciência versus homens na ciência, a dupla jornada de trabalho, né? As bolsistas, a questão dos empregos, depois que elas saem dessa contribuição, como que elas são colocadas no mercado de trabalho efetivamente depois, ou paralelamente, pesquisa e mercado de trabalho e vida de dona de casa, que acontece realmente, né? A mulher dentro de todos esses pontos. Então, eu acho, assim, que o Enem partiu aqui para uma questão que ficou quase filosófica, que deu um pouquinho de trabalho para o candidato perceber que isso era um problema social, tá? É um problema social, como todos os outros problemas sociais, mas talvez, por não trazer dados, pode ter confundido um pouquinho a cabeça desse candidato, né? E, qual seria a proposta de intervenção, né? Como intervir na, ó, contribuição. Poxa, Chay, parece que isso não é um problema social, mas é. É um problema do ponto de vista de como essa mulher consegue fazer parte, né, dessa sociedade. E aí, vocês vão dizer para mim, Chay, eu precisaria saber, é, alguém, conhecer outras pessoas, personalidades da saúde para poder citar? Não, poderia ser. Poderia, né, trazer outras mulheres que fizeram grandes feitos brasileiros para comparar, por exemplo, profissões, tá? Para comparar épocas. Poderia trazer a perspectiva da mulher, né? A valorização da mulher brasileira, ou a falta de valorização da mulher brasileira. Eu acho que, como não trouxe dados dentro aqui da redação, e quando eu olho aqui a proposta, me vem muito isso na cabeça, parece que fugiu um pouquinho desse, dessa perspectiva de dados para virar problema social aos candidatos. Não sei se vocês que estão aqui me assistindo, quando receberam essa redação, também sentiram esse incômodo, né? Chay, será que o Enem vai mudar? Será que agora a gente não traz mais dados? Fica para o estudante trazer ou não esses dados? A gente não sabe. A gente vai ter que esperar a próxima prova para ver se a gente teve uma mudança aí nesse comportamento. O tema não é um tema que surpreende. O tema é um tema extremamente atual, né? Precisaria, ainda assim, fazer toda aquela estrutura, fazer o básico de estrutura, que era usar a paráfrase para demonstrar que a gente tem um problema nessa mulher enquanto pesquisadora hoje e ser reconhecida essa contribuição da mulher. Poderia trazer a Constituição Federal, que vai dizer que todos são iguais perante a lei, né? Mas que, no entanto, a mulher tem muito mais jornada do que o homem quando assume as tarefas de casa. A gente poderia pensar em quais são os dois, né? As duas viradas de chave aí. Hoje, que é a mulher empreendedora, a mulher que busca algo a mais. Por isso que eu gostaria muito daqui da quantidade, né? Ter o dado, aqui eu acho que teria fechado a ter os dados de quantas mulheres hoje estão nas pesquisas e quantos homens. É para a gente dizer, bom, a gente percebe que esse número é proporcional a tal situação. Então, ficou um pouquinho vago. Então, nesse ponto aqui, eu não gostei. Eu gostei do tema, mas eu não gostei do ponto de falar sobre não trazer dados. E aí, eu acredito também que muitos candidatos levaram somente para o lado da pandemia quando a gente não tem só o lado da pandemia. A gente tem o lado de comportamento. A gente tem o lado de crença. A gente tem o lado de injustiça social mesmo que acontece com a mulher e as jornadas. Eu falaria, levaria muito para essa questão das jornadas e das mulheres também vistas enquanto competentes e igualitárias, né? Em questão de capacidade, em questão de pesquisa, em questão de reconhecimento. Poderia falar prêmio Nobel, né? Grandes personalidades. Então, eu acho que nesse campo aqui. Porque misturou bastante isso, né? Trouxe lá em 1870, uma comparação de época da Ana Nairi. Falou de uma médica que se divide dos hospitais. E falou sobre uma pesquisadora que foi inovadora. E fala também do sonho de criança de ser médica aqui. Eu acho que também trouxe bastante para esse lado. Claro, vai falar da contribuição da Ana Saúde, mas a gente não precisaria falar só de médicas. A gente poderia falar de enfermeiras. Pegar uma perspectiva das guerras, né? O comportamento das mulheres que usavam, né? A toquinha com a enfermeira para não serem violentadas durante as guerras. Então, esse papel que a mulher vem desde o início em relação à pesquisa e à contribuição para a saúde lá na guerra. Ir para combate, para ser enfermeira, para ajudar os homens na guerra. Então, ter a sua contribuição, que é tão importante quanto estar em combate, né? Então, dá para pensar muito. Se parar assim, a gente consegue pensar muito. Mas eu vou fazer uma crítica, porque eu acredito muito que o Enem limitou um pouco aqui na hora que ele não abriu mais e trouxe dados para esse candidato. Mas vocês vão me contar, né? O que vocês acharam. Essa foi a minha visão. Conta para mim qual foi a sua argumentação, quais foram os seus pontos críticos, né? E como você se sentiu ao ler esta proposta de redação. Foi muito interessante. Parabéns por terem abordado o papel da mulher num papel tão bonito, né? Que é tão importante, que é a questão da pesquisa na saúde brasileira. Na pandemia, a gente viu aí as mulheres se desdobrando, jornadas, e aqui como diz o texto 3, né? Dando conta de tudo. Então, do Covid, da família, das crianças, do estudo do home office, né? E acho que a intenção do Enem foi essa, mas faltou um pouquinho na hora dos dados. Eu quero te encontrar na próxima aula, nas nossas próximas semanas. Toda semana tem de novo aqui para vocês, e sempre nas nossas redes sociais. Ah, e se você não se inscreveu aqui no nosso canal ainda, aproveita, né? Deixe seu like, ative as notificações, fica por dentro aqui do canal, porque toda semana tem um vídeo novo para vocês. Sou a professora Xene Farias, do Redação Online, e quero te ver cada vez mais aqui. Beijo, beijo, beijo. um, eu, Obrigado.